Meu nome é Paulo Del Valle e eu sou fotógrafo de viagem. Quando eu vi o VELAR pela primeira vez eu fiquei muito impressionado. Eu sabia que naquele momento, que era o carro mais incrível que eu já vi na minha vida, e que é um carro muito à frente do seu tempo, com um design totalmente futurista, ele realmente é incrível. O que mais me chamou a atenção no VELAR foram as linhas, as curvas, é a junção do design, luxo e tecnologia, tudo num só, de uma forma tão integrada que você não vê isso em nenhum carro no mercado. O que o VELAR e o meu estilo de fotografia tem em comum é atenção ao detalhe, minimalismo, foram as coisas que eu sempre busquei no meu estilo de fotografia. E o que me inspirou a fazer essa foto foi o VELAR e a sua modernidade. VELAR E as pessoas que me inspiraram Galer vão ser mais rápidos por qualquer lado. Aissão